Música Moradores pedem e o presidente da Câmara solicita da Prefeitura obras de segurança na vicinal Tupanquatá, ali nas proximidades do Rancho do Suco. A reportagem é de Tiago Petenucci e as imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. Após receber um abaixo assinado de moradores do bairro Monte Alegre, o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno, apresentou indicação para que seja feito estudos visando a implantação de redutores de velocidade na altura do quilômetro 2 da vicinal Tupanquatá. Moradores do Recanto do Sol reclamam sobre a segurança ao entrar e sair do loteamento, em virtude da alta velocidade dos veículos que circulam pela vicinal Tupanquatá. Walter Moreno e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano estiveram no local. Nós temos aqui essa vicinal, para quem conhece, que liga aqui Tupan-Basto, Tupan-Quatá, e aqui nós temos vários moradores, várias chacras beirando aqui a pista, então nós temos aqui várias residências que estão colocando em risco a vida de bastante pessoas, não só daquelas pessoas moradores, mas daqueles que passam pela pista. Então nós estamos solicitando aqui, aquilo que for mais viável, está sendo feito um estudo, se nós colocamos aí um redutor de velocidade ou um radar, enfim, precisa-se fazer alguma coisa antes que aconteça um acidente mais grave e safe vidas aqui. Então há um pedido aí desses moradores, fizeram um abaixo assinado, já faz algum tempo que vem pedindo, nós sabemos que não é tão fácil, porque quando você fala em pista de rolamento, tem algumas leis que você pode e outras não pode, então temos que ver com o Ministério Público, mas isso tudo nós estamos fazendo esse trabalho. Esperamos que em breve, se não no final do ano agora e no início do ano que vem, a gente possa estar implantado aqui, ou implantar um redutor, como eu falei, ou implantar aí um radar, enfim, para que as pessoas tenham mais segurança, tanto as pessoas que passam pela pista, quanto as pessoas que moram e que usam essa localidade aqui. Nós viemos aqui no local, um pedido dos moradores feito para o vereador Walter Moreno, ele nos ligou, viemos aqui atender o vereador e agora será feito, realizado um estudo para ver qual que é a melhor opção aqui para o pessoal reduzir essa velocidade, bastante trânsito, a gente está acompanhando aqui, bastante chacras, empresas lá em cima, então nós precisamos diminuir a velocidade dos veículos que passam por aqui, mas é o que eu falo, tudo dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Após ser feito esse estudo, nós já vamos entrar aí na execução do serviço e melhorar aqui a entrada e saída dos veículos nessa região. Há muitos anos se pedem obras naquela localidade, obras de segurança para diminuir a velocidade, existe até algumas lombadas ali numa parte superior, agora a parte de baixo com uma série de chacras, até comércio naquele local, está dificultando o tráfego ali e é necessário sim a melhoria da sinalização, fazer com que ali não seja um local que traga perigo à população. Nós já registramos vários acidentes, inclusive com mortes um pouco mais acima e aquela parte de baixo agora recebe também o pedido da população. Além disso, é preciso obras de melhoria nas encostas ali. Se alguém tem algum acidente, precisa encostar o veículo? Não tem, é tudo esburacado, tudo destruído. Para quem está vindo de Coatá para Tupã, quando chega na parte de cima ali da lombada, acesso à estrada do Picadão, o que acontece? Caminhões precisam muitas vezes reduzir a velocidade e não tem uma área de escape para os veículos. Se um caminhão volta, como já aconteceu, pode causar um grave acidente. Então o pedido é realmente sério e a Prefeitura precisa dar uma atenção melhor para esses moradores. As inscrições para o vestibular da Univesp Polo de Tupã já estão abertas e as aulas começam no mês de fevereiro. Segue aberto até o próximo dia 5 de janeiro o período de inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. No total serão ofertadas 200 vagas para cursar o ensino superior de forma gratuita em Tupã. Segundo a direção da Univesp, as inscrições para o vestibular devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br.uvesp1703 A taxa de inscrição é de R$ 47,88. Os locais das provas serão divulgados no site a partir do dia 2 de janeiro. A aplicação da prova objetiva e redação do processo seletivo serão divulgados no dia 21 de janeiro. De acordo com o edital, o resultado e a lista de convocados para a matrícula da primeira chamada será divulgada no dia 14 de fevereiro, após as 14 horas no site. As matrículas para os candidatos convocados em primeira chamada serão nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro. O início do período letivo será no dia 26 de fevereiro. A instituição oferecerá a partir de janeiro de 2018 os cursos de Engenharia de Computação, Pedagogia e Licenciatura em Matemática, além do curso de Tecnólogo em Gestão Pública oferecido em parceria com a FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. O edital disponível no site da Unesp contém outras informações. Foi uma grande conquista para a cidade, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Pessoas que querem fazer uma faculdade, mas não tem condições de viajar, não tem condições de custear, o governo está oferecendo. Mas, não mesmo sendo uma universidade virtual, não é fácil entrar. É o vestibular concorrido, preparado pela Unesp e as vagas são limitadas. São 200 vagas e as pessoas estudam durante a semana, tem uma aula no polo aos finais de semana, conversam com os professores e depois fazem as provas normalmente. Então, é tudo muito organizado e exige-se muito dos alunos. Dá-se a liberdade de estudar no dia e no horário que ele escolher melhor na sua residência, mas nem por isso ele vai deixar de estudar. Então, tem aí a oportunidade. Você que quer fazer uma faculdade, quer disputar uma vaga para trabalhar como professor ou até no mercado de trabalho, mas não tem condições, procure o site da Univesp e faça as suas inscrições. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do PAT é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Quem traz essas informações sobre o tempo é Bárbara Munique. Acompanhe. Olá, Rogério. A sexta-feira para Tupã e região, seguirá de sol dentre algumas nuvens durante o dia. Já no período da tarde e da noite, possíveis chuvas poderão ocorrer a qualquer momento. Mesmo com a chuva e o céu nublado, o calor predominará a região, máxima de 31 com a mínima de 23 graus. Já para quem vai passar pela cidade de Marília, o dia seguirá com sol e aumento de nuvens de manhã, bancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima ficará em torno de 32 com a mínima de 19 graus. E na região de Presidente Prudente, o predomínio segue parecido. O sol aparece moderadamente em boa parte do dia. Chuvas passageiras estão previstas no decorrer da tarde e da noite. Máxima de 32 com a mínima de 23 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Lembramos que a programação da TV Câmara você acompanha pelo canal 61.3, sinal digital e aberto a toda a população. Canal 10, TV a cabo e também pela internet. Você está na TV Câmara de Tupã. Somos um canal a serviço da população. Voltaremos amanhã com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.